Bom dia, amadas irmãs da comunidade de inovação. Eu sou a missionária de CREA, algumas de vocês já me conhecem, e a convite da pastora Ângela, eu venho trazendo umas simples palavras para dizer para vocês sobre a mulher única. Eu sei que vocês estão, nesse mês, ouvindo palavras sobre mulher virtuosa de AZ, e foi me dado o convite para falar para vocês sobre a mulher única. E a gente sabe, amadas, que desde a Segunda Guerra Mundial, a imagem que a sociedade constrói acerca da figura feminina, ela vem mudando muito. Tão rápido que as tendências, como as tendências da última moda, né? Ou seja, o que hoje é moda, amanhã já não é mais. E, às vezes, nós, como servas do Senhor, a gente fica tentando entender o que é ser essa mulher única. Primeiramente, nós temos que aprender a nos amar, a nos respeitar, e a entender o tempo a qual nós estamos vivendo na presença do Senhor. A Bíblia fala em Ecclesiastes 3, que é um tempo determinado para todas as coisas. E quando nós descobrimos quem somos na presença do Senhor, o quanto o Senhor trabalha nas nossas vidas, nós começamos a entender verdadeiramente que somos únicas, que a gente não pode deixar que a sociedade venha a impor o que nós devemos fazer ou deixar de fazer. Nós vemos que tem ano que está na moda ser supermãe, ou no outro ano já é moda ser mãe solteira, tem ano que é moda você procurar estudar e esquecer, não se preocupar com família, não querer constituir família. Mas nós sabemos que quando nós temos um encontro com o Senhor, Deus muda tudo isso. Porque quando nós procuramos sozinhas entender quem somos, quem é essa mulher única, nós acabamos ficando cansadas, sendo sem saciedade, porque as pessoas acham, às vezes, que nós somos comuns, mas nós não somos mulheres comuns, nós somos mulheres de Deus, mulheres únicas, a qual o Senhor tem trabalhado, a qual o Senhor tem tratado, a qual o Senhor tem nos moldado na sua mão, como vaso na mão goleiro. E muitas vezes, quando a gente fica procurando essa procura de ser realmente a imagem que a sociedade quer que nós venhamos ser, nós acabamos nos enganando, nos decepcionando nessa tentativa de encaixar nossa imagem feminina do momento. Mas nós temos que entender também que tem mulheres que, além de se frustrar por querer se encaixar a mulher do momento, tem mulheres que se anulam totalmente a própria sua vida, a função do marido, de namorado, dos filhos, permitindo que, às vezes, o esposo, um homem sozinho, vive a vida sua e a dele, que manda em tudo. E o ser único não é isso, o ser único é você ter o seu espaço como serva do Senhor, principalmente, como eu falei no começo, você se amando, você se respeitando e compreendendo que Deus tem um chamado na sua vida, que Deus tem um propósito com você, tem com seu marido, sim, mas ele quer também que você entenda que você também é importante, que você também tem um papel muito importante, não só como esposa, não só como mãe, não só como mulher, como amiga, como filha, mas como única. E nisso, amadas, a gente vai entender porque existe apenas um único padrão verdadeiro para sermos únicas. Uma grande autoridade, uma justiça perfeita, uma fonte de poder capaz de resistir e sobreviver aos testes do tempo. Independente do que a sociedade fala, as pressões que a sociedade traz sobre nós, a constante troca de autoridades que mudam muito, e as muitas variações deste mundo, a autoridade que tem poder de mudar a nossa vida quando nós abrimos o coração, se chama Jesus Cristo, o Salvador de todos, todos nós e o Senhor da nossa vida. e em sua eterna verdade nós podemos saber que somos únicas, né? Em Lucas, no capítulo 13, no versículo 10, fala da mulher encurvada que diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 10, que Jesus estava ensinando na sinagoga no dia de sábado e veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade que havia 18 anos, andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos sobre ela, imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Então, a mulher que era encurvada, ela passou a dar glória ao Senhor. E eu trago isso para os nossos dias atuais, porque o Senhor não quer que você fique encurvada àquilo que a sociedade traz como imagem de mulher, única de mulher, que realmente chame a atenção. Não, você chama a atenção de Jesus e Ele vem ao seu encontro e Ele trabalha na tua vida e Ele faz você se sentir única. Essa mulher era encurvada e às vezes nós somos encurvadas com o medo do que os outros vão pensar, o medo da aparência, o medo de se portar, o medo de mostrar quem você é. Mas eu venho dizer para você que esta mulher, ela teve encontro com o Senhor e ela não olhou nada disso que a sociedade pudesse falar. Ela estava possessa, mas ela foi liberta porque ela creu e ela foi buscar naquele que pode mudar. Então, amadas, o que eu quero trazer assim e o que Deus quer falar para você em tudo isso é que você é especial, que você tem um Deus soberano que te ama e cuida de você. E aproveitando, eu quero falar para vocês sobre... Eu faço parte da Universidade da Família, da qual tem um curso chamado Mulher Única. E no curso Mulher Única traz tanto cura interior como nos faz entender o nosso papel na sociedade, o nosso papel como mulher, o nosso papel como esposa e muitas coisas, assim, importantes para nós. Mas tem um trecho que eu gosto muito que é da primeira aula que eu vou deixar para vocês meditarem aqui nesta simples saudação que fala assim que eu gosto muito dessa história. Que Deus criou a luz e disse posso fazer melhor. Então, ele criou os mundos depois ele disse posso fazer melhor. Então, criou os animais, olhou os animais e disse novamente posso fazer melhor. Então, criou o homem. Depois, Deus viu tudo o que tinha feito e mais uma vez ele disse posso fazer melhor. Então, criou a mulher. Aí, Deus descansou porque já não havia nada melhor para ser criado. Saiba, amada, que você é o melhor de Deus. não permita que o inimigo venha colocar na tua mente, no teu coração que você não tem valor e que existem pessoas melhores que você não. Você é única. Cada uma de nós temos o nosso potencial, o nosso valor e o que o Senhor quer que você saiba neste dia é que ele te ama e que o seu nome está escrito na palma da mão dele e que cada vez que esse Deus maravilhoso estende a mão para a terra para abençoar ele vê o teu nome ele vê o meu nome e nesta manhã ele fala para você você é única eu te amo da maneira que você é eu trabalho dentro do teu coração e no tempo certo como eu falei no início há um tempo determinado para tudo Deus ele vai completar a boa obra mas saiba você é única um beijo a cada irmã e agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.